Olá a todos! Professores de Lagoa do Mato Maranhão, em dezembro de 2021, receberam abonos de R$ 8.000. Novo sistema permite desconto de até 40% no pagamento de multas de trânsito em São Luís. Preço de itens de Páscoa tem variação de mais de 200% na Grande São Luís, aponta o Procon Maranhão. Ucrânia investiga se a Rússia usou armas químicas em Mariupol. Previsão do tempo para Lagoa do Mato Maranhão. Veja notícias completas em instantes aqui no LD Notícias. Móveis Casini, fazendo parte do seu dia de lojas Acredi-Norte Móveis. Você em primeiro lugar! Loteria Turna Pia do Gregório, buscando o melhor para os seus clientes. Professores de Lagoa do Mato Maranhão, em dezembro de 2021, receberam abonos de R$ 8.000. Professores com dois turnos, duas portarias, da Lagoa do Mato Maranhão, de acordo com o portal de transparência do município, chegaram a receber abonos salariais no mês de dezembro de 2021, entre R$ 5.000 a R$ 8.000 de bonificações salariais. Segundo as informações repassadas ao CIMICERF ILM, pelo Setor de Contabilidade da Prefeitura de Lagoa do Mato Maranhão, a base de cálculos para pagamento dos abonos foram realizados da seguinte forma. Cada professor recebeu um salário base em 30 dias, acrescido de 70%. Exemplo simulado, salário base de R$ 2.000,00, vezes 70% é igual a R$ 1.400,00, mais R$ 2.000,00, total recebido R$ 3.400,00 para professores de um turno. Para professores de dois turnos, aplica-se o mesmo cálculo, nos dois contra-cheques. Novo sistema permite desconto de até 40% no pagamento de multas de trânsito em São Luís. Para obter o desconto, o proprietário do veículo deve aderir ao CNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que está disponível para celulares com sistemas operacionais Android e iOS. A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, aderiu ao Sistema Nacional de Notificação Eletrônica da Secretaria Nacional de Trânsito, que garante desconto de até 40% no pagamento das multas de trânsito para os condutores autuados pelo órgão municipal. Preço de item de Páscoa tem variação de mais de 200% na Grande São Luís, aponta o Procom Maranhão. O Procom Maranhão pesquisou os preços em quatro estabelecimentos da capitais comerciais da Grande Ilha. Entre os itens coletados, foi encontrado a diferença de 261,4% no preço de abóbora leite. O preço dos itens consumidos no período da Páscoa, na Grande São Luís, tem variação de até 261,4%, é o que aponta um levantamento feito pelo Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão, divulgado na última sexta-feira, dia 8. Ucrânia investiga se a Rússia usou armas químicas em Mariupol. O Conselho Municipal disse que soldados e a população civil da cidade tiveram contato com o veneno não especificado. A Ucrânia está checando informações não verificadas de que a Rússia pode ter usado armas químicas enquanto sitiava a cidade portuária de Mariupol, no sul do país, disse a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Ana Maliá, nesta terça-feira, dia 12. Existe uma teoria de que podem ser munições de fósforo, afirmou Maliá, em comentários televisionados, acrescentando informações oficiais virão mais tarde. O Ministério da Defesa da Rússia não respondeu imediatamente a um pedido de que se pronunciasse a respeito. Previsão do tempo para Lagoa do Mato Maranhão. Lagoa do Mato Maranhão hoje amanheceu com 28 graus, encoberto durante o dia 30 e a noite 23. Pela manhã 28, a tarde 30 e a noite 30. Ficamos por aqui, até amanhã com mais um LD Notícias. Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato. Drogaria São Francisco. Na Drogaria São Francisco, você encontra uma ampla variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares pelo menor preço da cidade. Temos também perfumaria, produtos de higiene pessoal e cuidados com a pele. Aqui você pode contar com serviços básicos profissionais como aplicação de injetáveis, teste de glicemia capilar e verificação de pressão arterial. Somos credenciados da Equatorial Maranhão, no qual temos atendimento de segunda a sexta, de oito ao meio-dia. Temos correspondente bancário do Banco do Brasil. Drogaria São Francisco. A maior variedade em móveis, eletrodomésticos e utilidades para o lar, só a Credinorte tem. E tudo de ponta para a sua casa. É a loja mais completa da cidade, que sempre sai na frente com o melhor em tecnologia, em eletroeletrônicos. À vista, os preços são os melhores. A prazo, compre também no cartão de crédito e no crediário próprio. A Credinorte, móveis, eletrodoméstico e tecnologia. Avenida Rosiana Sarmei, Centro, Lagoa do Mato Maranhão. Atenção, cliente amigo. Na hora de fazer seus pagamentos de boletos e recebimentos de todos os programas do governo federal, agora você resolve tudo aqui na Loteria do Davi e do Gregório, com aquele atendimento especial que você merece. Seguindo os padrões do sistema bancário dos bancos brasileiros. Loteria do Navia do Gregório, buscando o melhor para os seus clientes. Loteria do Navia do Gregório, localizada no centro de Lagoa do Mato Maranhão. Panificadora, que delícia! Na Panificadora, que delícia! Tem sabores e qualidades em seus produtos. Tudo em gêneros alimentícios, pra você, dona de casa. Temos pães, bolos e tortas, com os melhores sabores da cidade. E diversos tipos de salgados e muito mais. Panificadora, que delícia! E comercial Pereira, sempre servindo melhor! Trilha do Cervejinha. Trilha do Cervejinha. Tudo em lanches, bebidas da melhor qualidade e aquele atendimento diferenciado. Venha, traga sua família para saborear o melhor lanche da cidade. Temos suco natural, pizza de vários sabores, coxinhas, pastéis e aquela cervejinha estupidamente gelada. E muito mais! Venha nos fazer uma visita hoje mesmo. Trilha do Cervejinha. Bem no centro da cidade. Dígitos, informática e comércio. Temos relógios originais masculino e feminino. Teclados, mouses e caixinhas de som. Pendrives de 16, 32 e 160 gigas. Óculos de sol masculino e feminino. Rua da Caixa d'Água, 46 Centro de Lagoa do Mato, Maranhão. Dígitos Informática, a pioneira da cidade.